Oh my God, it's a game! Foi mal galera, esqueci de gravar essa jogatina É esbarrasuma A sua localização tem um cyber de inimigos Oh! Ah, não morreu Aviso projetivo delta acaba de ser somado PBL assistiu amissado Amissão e mais Tem um maluco aqui, oh! Mata ai, jovem! Ah, que burro, errou! E ai, vai matar nós? Ai ai! Estou vendo o PBL hostil logo ao norte da sua localização Atenção, o objetivo de Arley acaba sendo perdido É, estou vendo o helicóptero inimigo PBL hostil Novo Alessio, de onde você está Aparece haver uma unidade hostil anti-tank Um guizinho chato, mano Melhante ali, galera O cara me abandonou, mano O cara me abandonou, mano Ai, pegou! Visibilidade zero Visibilidade zero Monco do VDL e manja Tem um sniper do inimigo patoche da sua localização Será que é o roda e kill? Atenção, o objetivo é uma facada de serpente Rodecations, mano! Avistei o PBL inimigo do Nordeste de onde você está Aqueles que estão chegando As juntas, que estão nos Marques Parocamadas Outra menina Mas, não foi? Os Marques Aparece-se Atenção, o lugar Atenção, o lugar Mas, o lugar Me dá uma RPGzada de novo. Cadê o povo? Passei a navalha! Não irá ressuscitá-lo! O objetivo não pode estar contra ele, sabe? Já toma ouro de kill! Ah, não! Não! Ele tava carregando! Eu vi que tava carregando, velho! Ah! Só RPGzada na orelha! Ah, não! Tchau, aviando! Estou na rocação! Avisão está em primeiro! Avisão está em primeiro! Tieta! O que é isso aí? Objetivo bravo está neutralizado. O que estou fazendo com seu tipo de mancha? Sua localização. A licença, não dá nem vivo. Aviso para o Objetivo bravo acaba de ser tomado. Aviso para o CTL, os seguintes! Aviso para o CTL, os seguintes! Aviso para o CTL, os seguintes! Perdemos o Objetivo bravo. Ao antes da sua localização, o tempo ele continua. Corre não! Vou pegar a arma do cadeiro daqui. Foi mal, Jesk! Arma pelona essa, hein? Errei! Vou pegar a arma da agulha. Cadê a meliante? 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 Só que não, dessa vez não Ei Oh, vários caras ali, você vai tirar logo em mim, maluco Parabéns Meu Deus O TG-Pron vai estar neutralizado Abertura 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 Abertura